Aproximadamente 500 quilos de maconha foram apreendidos durante uma ação conjunta entre as forças de segurança no Vale do Aço. Um homem de 24 anos, ele foi preso durante a ação realizada na BR-381 e sem Antônio Dias. Olha a quantidade de coisa que aparece ali na imagem, meu Deus do céu. Ronerson, Ronerson, Polícia Militar, Polícia Civil e PRF, tudo junto para colocar a ordem, né, Ronerson? É isso mesmo, Lico. Essa apreensão conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal resultou em cerca de 500 quilos de maconha apreendidos na manhã do último sábado no quilômetro 283 da BR-381 da cidade, no município de Antônio Dias, no Vale do Aço. De acordo com as informações fornecidas pela polícia, a abordagem, a polícia e os agentes identificaram o veículo que estava sendo utilizado, transportado a droga. Chegaram, abordaram o veículo e lá encontraram 265 barras de maconha. O condutor que estava no veículo tentou fugir, mas foi contido e preso pelos policiais, encaminhado à delegacia regional de Patinga. Agora, né, a polícia destacou, na verdade, a importância, né, dessa ação conjunta, né, das forças de segurança no combate ao crime organizado, destacou ainda que sem essa ação conjunta, né, sem essa integração entre as forças, a apreensão não teria ocorrido, ou seja, foi de suma importância. Agora, a polícia segue na tentativa de identificar, né, os demais envolvidos nessa, em todo esse esquema e desarticular essa quadrilha. Nico, eu volto com você. Obrigado, Ronerson. Deixa a imagem aí beber na tela, olha a quantidade de coisa. Ah, na rodovia, eu vou passar lá porque agora tá tranquilo, não tem movimento. Vamos passar agora? Vou arrumar um carro sem suspeita, um carro até estiloso, né? É, mas a polícia não olha isso não, né? A polícia não olha isso não, meu camarada. É, a polícia vai dar geral mesmo. Ainda mais nesse trecho ali, ó. Rapaz, uma vez eu parei, me pararam ali, né, entre Antônio Dias e o Molevade. Rapaz do céu, os caras ficaram mais de duas horas olhando tudo no carro. Aí arrancou aquele trem onde fica o cinto de segurança. Falei, pode olhar à vontade, meu amigo, não ando com nada errado, não. É, acho que ele não gostou muito do meu rostinho, não, hein? Deu uma despenada no carro lá. Depois não voltou pro lugar também, não. Eu que tive que ficar pregando os treinos no lugar de novo. É, mas esse aí, olha lá, se lascou. Por isso que ele não pode ficar chateado. Vai chatear como ele para na estrada, eu fico, não. Outra coisa é, você tá vindo na estrada, a polícia tá parando lá, o outro tá piscando o farol, avisando o outro lá, que tem polícia. Hã, vai avisar não. Pode avisar não, por causa disso aí, ó. Olha aí, ó, quantidade de treinado aí, ó. Cruz credo. Ó, nosso Deus.